O torcedor da Internacional está em êxtase, como nos velhos tempos. A lua de mel com o time é impressionante. A corrente positiva impulsiona o Leão a conquistar grandes resultados. Contra a portuguesa, quarta-feira no Limeirão, a dificuldade era evidente. E foi uma vitória suada, com a cara do Leão, com a cara de João Valim. Fazia 11 anos que o time do Canindé não jogava aqui. Novamente sem Nicão, vetado pelo departamento médico, Diego Baiano formou a zaga ao lado de Balardim. Nas demais posições, o time foi o mesmo que goleou o Aldax e empatou sem gols com o Batatais. A Inter deu seu cartão de visita quando Moisés joga entre as pernas de Felipe Manuel e lança a Éder Paulista, que manda por cima. Aos 18, boa jogada de Tom, que recebe, gira e finaliza para a defesa de João Lopes. Até que aos 22 minutos, Vinícius pedalada cruza para a Éder Paulista, que é deslocado pelo lateral Carlinhos. Pênalti bem marcado pelo árbitro Douglas Marques das Flores. Tom bate no meio do gol e no alto, sem chances para João Lopes. Inter 1 a 0. Foi o vigésimo gol do Barba Assassina em 51 jogos pela veterana. É o primeiro jogador da era João Valim a ultrapassar os 50 jogos. O segundo gol quase sai em seguida, quando Zé Matheus bate forte para a excelente defesa de João Lopes. Quando a Inter se aproximava do segundo gol, o árbitro não vê uma falta clara em Zé Matheus. Na sequência, Carlinhos experimenta na intermediária e marca esse golaço, 1 a 1. A Inter não se abate e o lateral esquerdo, Franklin, salva em cima da linha aquele que seria o gol de Zé Matheus. Aos 40 minutos, o inspirado Vinícius pedalada ganha duas vezes no pé de ferro e dispara para fora. No fim do primeiro tempo, Tom tabela com Moisés e também arrisca de longe. As emoções estavam reservadas para o segundo tempo. Vinícius pedalada recebe de Zé Matheus e manda cruzado para fora. Como o segundo gol não saía, João Valim trata de mexer no time. Wesley entra na vaga de Zé Matheus. Em seu primeiro lance, chute torto para fora. A uns 24 minutos, outra vez o goleiro da Lusa tem sorte. Ele faz golpe de vista no chute de Ricardinho e a bola passa perto da trave. Mas o Leão também toma um susto. Na cobrança de falta do Bom Pereira, Rafael Pim faz defesa difícil. Valim muda duas peças de uma só vez. Malcom e Medina entram nos lugares de Calisto e Éder Paulista. Mas o melhor estava guardado para o fim. Aos 41 minutos, em um contra-ataque bem executado pela Inter, Malcom levanta na medida para o gol de Vinícius pedalada. 2 a 1. Explosão de alegria no Limeirão. Fazia 49 jogos que o lateral buscava seu primeiro gol pela veterana. E o Pimba foi dedicado ao seu pai, que completou mais um aniversário no sábado anterior. A Inter se fecha nos minutos finais e garante mais uma importante vitória. Que a mantém na terceira colocação, com 7 pontos ganhos, atrás apenas de Penapolência Oeste. A era João Valim tem feito o Leonino se orgulhar, vestir a camisa do time e vibrar nas arquibancadas. Música Música